E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sea Harrier, dando continuidade de atualização do armamento do Sea Harrier. Estamos nos armamentos de foguete. Tem um foguete aqui que é chamado de MK1HE. Eu não achei nenhuma informação na rede. Como eu fiz uma procura rápida e o meu tempo é curto para fazer esse vídeo aqui, então eu fiz o seguinte, nós vamos testar ele na prática aqui junto com vocês. Eu nem sei para que ele serve. A princípio, como ele é 7, deve ser um foguete de... para no mínimo destruir um caminhãozinho, né? Então vamos usar aquele vídeo que nós estamos usando para praticar foguete e vamos testar ele aqui. Então vamos testar o MK1HE. MK1... MK1HE, foguete. DCS World AV-8B Sea Harrier. Vamos lá. Beleza. Estabilizado. Vamos ligar o mapa. Mapa. Já ligo o armamento. Forma AG. Menu. Storm. Storm. Outímetro do solo. Beleza. DCIP. Já que ele tem 14, vamos lançar... 2 de cada vez. Para ver se a gente acerta para menos o caminhão. Bora lá. DCS World AV-8B Sea Harrier. Fazendo atualizações dos vídeos de armamento. Vamos usar o foguete MK1HE. Também não faço a mínima ideia para quem serve. Eu não achei informação dele. Vamos descer. Vamos atirar no caminhão para ver se acerta. Para o menos ela vai ter uma noção. Vamos ver a cara dele. É, nesse deserto aqui tem de usar essa camuflagem. Se não, não tem jeito. Como é que eu voo aqui em cima? Vou voar de verde? Ou azul, que é o meu esquadrão, né? Para lá, vamos ver o que vai dar. MK1HE. Já vi o alvo? Já vi o alvo? Vem, vem, vem. Vixe, a dispersão dele é grande demais, filho. Você viu? Aberto demais, filho. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. 3G, 2G. 2G. Vamos tirar naquele tanquezinho. Vamos tirar duas rajadas de 4. Já não tem munição mesmo? Olha lá, tirando no oceano. Vixe. É, pelo menos no chão rebenta, né? Agora eu quero ver o alvo. Será que pegou agora, filho? Beleza. Sobrou 3. Vamos tirar no caminhãozinho de novo. É, tem uns foguetes aqui que é uma piada, filho. Você tem que carregar um caminhão de munição para destruir alguma coisa. Esse piloto aqui está fraco, filho. 3, 4G e já está afungando. Vamos tentar acertar nos caminhãozinhos. Ó, tem 3 foguetes. É, pelo menos o tanque pegou, né? É que errou, filho. Errou não. Não acertou, não. Olha lá. Caminhãozinho de boa. Aí, ó. Nossa senhora. Esse esfoguete é foda, filho. Esse esfoguete é foda. Se você não escolheu o armamento certinho para o Se-Ré, você vai passar raiva, viu? É. Descesso hoje. AV, 8B, Se-Ré. Fazendo teste com foguete. MK1HE. MK1HE. Deu para ver ali que, nossa senhora. Ó. Meu, se o foguete caiu perto do soldadinho e matou ele, sim. Que vergonha. É, isso aí. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. De assinar o canal. Tem mais vídeos. Os vídeos de foguete não acabou, não. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.